Mô, eu tava aqui pensando né, vamos aproveitar comigo e eu dormi mais cedo hoje, nós estamos deitando mais cedo, por que não não conversa aquele assunto assim que nós não conversamos faz é tempo? Eu não tenho nada para conversar com o Chico não, eu tenho que dormir. Mô, ainda é cedo, mô, nós não vamos dormir tão cedo assim, se nós dormirmos cedo demais... Você pode até não dormir, mas eu vou, me deixa dormir aí, Fira. Olha, ainda é cheio, fica complicado, a gente quer conversar um assunto assim, mô, com a mulher, né? Que assunto é esse que tu quer conversar comigo, Vira? Porque até onde eu sei, tu passa o dia todo que nem me ajudar em nada, tu me ajuda, deixa tudo pra cima das minhas costas. Aí quando é uma hora dessa que eu tô aqui morta de cansado, tu vem com um negócio de conversinha que nós nunca mais há tempo não tivemos? Ah, tomar banho, mô, vá, tomar um banho de água fria que é o que você tá precisando. Aí, eu mando a gente tomar banho. Eu vou pra minha rede que é melhor o que eu faço. Pois vá, é bom que fica mais espaço pra mim, vá. Que saldão. Vá, eu daqui a ver. Não, bicho, com o tempo é desse jeito, vai expulsar a gente. Não, bicho, com o tempo é desse jeito.